Música Alô galera, trazendo a torcida alegres e emoções, um grande abraço, muito boa tarde, está começando mais um Esporte Guará aqui pelo seu canal 23, lembrando que hoje é um dia decisivo, começa hoje a segunda fase do campeonato maranhense de futebol, o Sampaio joga amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Tricolor tendo muitos problemas em relação à viagem, para você ter uma ideia, o Sampaio só desembarca daqui a pouco, no final da tarde em São Luís e já joga amanhã à tarde contra o Figueirense pela quarta rodada da segunda divisão da Série B do Brasileiro, mas temos esses assuntos que nós vamos trazer para você aqui no programa Esporte Guará, tem também uma novidade boa para o torcedor Tricolor, o volante Ferreira, tem novidade sobre ele, você vai saber aqui no nosso programa. Mas eu começo hoje falando do campeonato maranhense, a segunda fase terá o seu início hoje, duas partidas movimentam o campeonato estadual, uma delas acontece aqui em São Luís, a outra lá em Pinheiro, eu começo falando dessa de Pinheiro, o Juventude Samas que vem de uma derrota para o Sampaio, uma vitória diante do Maranhão Atlético, conseguiu a classificação em quarto lugar, por essa razão enfrenta o time que terminou em quinto, o Pinheiro Atlético Clube. Temos algumas imagens aí do jogo do time do Juventude Samas contra o Sampaio, o time perdeu por 5x1, perdeu o Naô, já contratou o Gladiador que vem para reforçar o time no ataque para suprir a ausência do Naô que deve ficar de 3 a 4 meses fora dos gramados, mas é uma equipe forte, talvez dos 4 times que jogam essa fase seja o time melhor preparado, o Juventude Samas ao comando do técnico Marlon Coutrin. Eu costumo dizer que aquela derrota do Juventude Samas lá para o Sampaio correr foi apenas uma pedra, um caminho muito bom do time que vem fazendo uma excelente campanha até aqui no campeonato estadual, tanto que era cotado até para terminar na segunda ou na terceira colocação, mas perdeu a posição devido à goleada na última rodada. O Marlon Coutrin tem para essa partida todos os jogadores com exceção do Naô à sua disposição e deve analisar a forma que vai colocar o Juventude Samas no ataque para quem sabe até conquistar uma vitória fora de casa. Eu confesso que eu estou muito curioso em relação a como o Marlon Coutrin vai escalar o time do Juventude Samas. Ele cometeu erros na partida contra o Sampaio correr. Quais foram os erros que ele cometeu, Laércio? Ele abriu demais o time quando tomou o segundo gol. O Juventude Samas jogou praticamente um 4-2-4 contra o Sampaio. Com o Naô na frente, com o Marciano, com o Índio Portiguara aberto de um lado, um jogador que é muito rápido com a camisa do time do Juventude Samas. Enfim, ele foi com quatro atacantes para cima do Sampaio correr. E aí ele teve muitas dificuldades, teve problemas. O Sampaio teve espaço, conseguiu ganhar, depois ele perdeu o Naô, poderia ter corrigido, colocou um jogador de meio de campo, continuou aberto e acabou tomando cinco gols, resultado que interferiu direto, no que diz respeito aos confrontos da próxima fase. Então o time do Juventude já está lá em Pinheiro, a bola rola às 5 da tarde. No Pinheiro Atlético Clube a grande expectativa é quanto ao Edgar. O Edgar foi contratado pelo Pinheiro Atlético Clube, o Abuda também apareceu como novidade do time do Pinheiro Atlético Clube, que conseguiu trazer de volta o Peterson, o Bolt, o Cássio, enfim. Não é aquele time que, na minha opinião, junto com o Moto, fez as melhores partidas da fase antes da pandemia do Campeonato Maranhense. Mas é um time que promete ir muito forte, a torcida vai apoiar a equipe, o jogo vai ser transmitido, inclusive, em canal aberto lá em Pinheiro. E amanhã nós vamos trazer todos os detalhes desse jogo envolvendo Juventude Samas e Pac. É bom lembrar que nessa fase não tem vantagem para ninguém, quem terminar na frente vai ter que superar o seu adversário ou com uma vitória, um empate, ou vencendo por um placar que lhe dê o saldo de gols favorável, ou nos pênaltis, em caso de dois resultados iguais nas duas partidas. Vamos aguardar o primeiro jogo hoje, 5 da tarde, lá no estádio municipal Costa Rodrigues, na bela e progressiva cidade de Pinheiro. E agora eu vou falar da Seven Sports. Já deu uma visitada no site da Arroba Seven Sports? Está procurando a chuteira, o agasalho de um clube europeu, enfim, aquele uniforme que você gosta, aquela chuteira para você bater a pelada do final de semana? Vai lá no Instagram, Arroba Seven Sports. Você pode realizar o seu pedido pelo direct e nós enviamos em qualquer lugar desse país. É isso aí. Em qualquer lugar do Brasil, você vai receber a sua chuteira, vai receber o seu agasalho, vai receber a sua camisa do basquetebol americano da NBA. Enfim, do clube do seu coração com Arroba Seven Sports. Vai lá na Seven Sports e adquira o produto que você quiser por um preço que cabe no seu bolso. E vamos também falar agora do EMA Sporting Bets. Coloca aí para nós as opções de hoje. Já tem bola rolando hoje. Já tem bola rolando hoje. Bola rolando inicialmente aí pelos campeonatos europeus. Você tem alguns jogos, entre eles o do Celtic da Escócia. O time vai estar em ação hoje. Tem pela Série B do Campeonato Brasileiro um bom jogo. O Havaí enfrentando o Botafogo de Ribeirão Preto. A cotação do Havaí está baixa, do Botafogo está altíssima. Vai jogar fora de casa. E tem esse jogo aí, ó. Leipzig, o Red Bull original. O Leipzig vai enfrentar o PSG do menino Ney. Será que o Neymar vai chegar na final da Liga dos Campeões da Europa? Será que é esse o ano da realização do sonho de ser o melhor jogador do mundo? Ele precisa chegar na final e precisa ser campeão. E o que é principal, tem que continuar jogando bem. Então hoje tem Red Bull Leipzig enfrentando o time do PSG. Vale vaga na grande decisão da Liga dos Campeões da Europa. Vai lá no site do EMA Sporting Bets. Simplesmente o melhor do Maranhão. Eu vou para o intervalo e na volta tem muito mais aqui para você. Vamos falar do jogo do Imperatriz e ainda hoje as informações do Sampaio Correio. Volto já. Estamos de volta com o Segundo Tempo aqui do Esporte Guará no Canal 43. E eu vou direto para o recado da Isca Controle de Pragas. Tem barata, tem rato, está com qualquer problema em relação a cupim. Você tem que procurar a Isca e realize logo o seu orçamento sem compromisso algum. Confira aí. O Móvel pegou cupim e tem barata lá em casa. Chama a Isca. Controle de Pragas. Quer dedetização? Vou limpar a caixa d'água. Chama a Isca. Controle de Pragas. Não agride a natureza nem o meio ambiente. Isca é especializada. Profissionais competentes. Dedetização, descopinização, sedentização. Chama a Isca que eles têm a solução. E agora vamos falar do Campeonato Maranhense. Hoje tem jogo decisivo marcado para o Estádio Estadual do Castelão. E o Imperatriz vai enfrentar o São José de Ribamau. O São José de Ribamau vem regularizando os jogadores. Vem com um time razoável para encarar o time do Imperatriz. Jogadores que conhecem o Campeonato Maranhense. É um fator que vai dificultar a vida do Imperatriz. É especial para esse jogo. Nós temos imagens do último treino realizado pela Sociedade Imperatriz de Desportos. O time treinou lá na região Tocantina. Veio para cá, para São Luís, com planejamento bem organizado. Para que não haja o cansaço dos jogadores. O técnico que chegou recentemente, um grande desconhecido. Ele é desconhecido de nós maranhenses. E o futebol do Maranhão, essa realidade do Maranhão, é completamente desconhecida para ele. Embora já tenha trabalhado lá na região Norte. Mas é completamente diferente. Desejamos boa sorte para o novo comando técnico da equipe do Imperatriz. E também para esses jogadores. É um time completamente novo. O Imperatriz mudou a sua gestão do futebol. E agora vai ter que provar dentro de campo que tudo isso foi bem feito. E que a equipe tem condições de, no campeonato maranhense, chegar a uma semifinal. E lutar ainda pelo bicampeonato. É bom lembrar que a equipe do Imperatriz é o atual campeão do estado do Maranhão. O Imperatriz teve problemas em relação à sua participação na Série C. Ainda não estreou. Jogadores que testaram positivo para o coronavírus. E agora o time joga o campeonato estadual com novas contratações. Mas eu confesso a você, eu estou muito curioso para saber como é que vai ser o desempenho do time do Imperatriz. Afinal de contas, é uma completa incógnita. Como também é o São José. Mas o São José é aquele time que conhece o campeonato estadual. Tem o Carlos Ferro, tem o Cleo. Jogadores muito experientes lá no time do Paulo Campineiro. O São José não vai ser uma presa fácil. Ou pode ser. O São José surpreende. Tanto no fator positivo, quanto no fator negativo. Vamos acompanhar para ver como é que vai ser esse jogo de hoje. E o que, a partir desse jogo, poderemos esperar na sequência de São José e também de Imperatriz. Tá bom? Vamos para o intervalo e eu volto já já. Falando da Série B do Campeonato Brasileiro. Já teve jogo ontem e a rodada começa hoje com o jogo do Sampaio marcado para amanhã. E o time ainda nem chegou em São Luís. Quer saber detalhes? Já já. Estamos de volta com o terceiro e último tempo do Esporte Guará aqui no seu canal. Eu começo falando do Alzir Carvalho. Já está na tela, né? Então, Alzir Carvalho é simplesmente o melhor corretor aqui da nossa capital. Quer vender o seu imóvel, quer comprar o seu imóvel, fale com o amigo Alzir Carvalho no 981-21-0999. Ele é especialista em imóveis de alto e médio padrão, associado a Remax Dreams. E você que quer vender, comprar ou alugar, fale com o Alzir. Ele possui a melhor e maior carteira de imóveis do Renascença, Ponta do Farol e no Calhau. E a Remax vende um imóvel a cada 30 segundos no mundo. Pois é, o Alzir Carvalho tem a melhor opção em imóvel para você que acompanha sempre o nosso programa Esporte Guará. Tá bom? E agora eu vou para o campo de novo aqui do Esporte Guará para falar do Sampaio Correia. Vocês lembram, não é, do que aconteceu contra o Juventude. Sampaio Correia foi mal. Vocês lembram também do que aconteceu contra o Vitória da Bahia? O Sampaio Correia foi mal. Vocês lembram do que aconteceu contra a Chapecoense? Foi mal. Aí você pensa, não, o Sampaio jogou bem. Jogou. Mas teve falhas individuais. Essas falhas são absolutamente imperdoáveis. Falhas que o Sampaio acabou cometendo ao longo dessas partidas. O técnico Léo Condé conversou com a imprensa depois da derrota para a Chape em mais uma falha grotesca individual. Aliás, duas. Uma resultou em gol. A outra, felizmente, o goleiro Gustavo defendeu. Ouça aí e veja o Léo Condé. A gente lamenta mais o resultado adverso, mas principalmente pelo que a gente jogou, né? Eu acho que a gente não foi merecedor da derrota. Criamos inúmeras oportunidades de gols. O goleiro deles fez três milagres ali. Mas, lamentavelmente, mais uma falha nossa. Oferecemos o gol para eles. É um primeiro tempo muito bom da nossa equipe. Faltou só o gol mesmo. No segundo tempo, a equipe sentiu um pouco o desgaste da viagem, as peças de reposição. Muitos jogadores, pelo problema do Covid, que a gente não pôde trazer cinco atletas. Mas, agora, não adianta a gente ficar lamentando. Tem que ter força nesse momento para a gente dar o pontapé inicial aí e conseguir a primeira vitória na competição quarta-feira contra o Figueirense. Vai ter que ter uma mobilização de todos. Jogadores, comissão técnica, diretoria. E que o torcedor, mesmo à distância, possa passar aí uma energia positiva para a gente. E acreditar que a gente pode conseguir uma vitória e dar sequência na competição. Está aí palavras do Léo Kondek. Provavelmente vai mexer no time. Ele tem dificuldades. O Sampaio Corrêa teve a logística toda comprometida em relação ao seu voo. Para você ter uma ideia, o Figueirense, que não é de São Luís, já está aqui desde ontem. A equipe catarinense conseguiu uma logística de voo melhor que a do Sampaio Corrêa. A CBF segue fazendo economia. Não sei por que tanta economia. Mas a CBF continua economizando e os times voam em voos comerciais. Poderiam ser voos fretados. São 10 equipes que viajam apenas em cada rodada da Série B e 10 da Série A. Eram 20 voos fretados para você facilitar a vida dos clubes das duas principais divisões. Mas não. Os times têm que fazer escala. Para jogar em Salvador, tem que ir lá em Brasília e voltar para Salvador. É uma tremenda complicação essa logística. E o Léo Kondek deve realizar mudanças, sim. Ele ainda não conta com os jogadores que estão na quarentena. O Lucão, o zagueiro, por exemplo, que poderia ser uma novidade. Ele está na quarentena. O jogador Daniel Penha também ainda não está à disposição. Luiz Gustavo, enfim, jogadores que testaram positivo para a Covid. E um jogador muito importante, que é o André Luiz. O André Luiz também segue em quarentena. Em compensação, talvez não para esse jogo contra o Figueirense, porque ele desembarca em São Luiz na quarta-feira. Mas já para a sequência, para o jogo lá em Pelotas contra o Brasil. Ferreira, essa é a grande novidade do dia. O jogador acertou a questão das luvas, as bases salariais e chega na quarta-feira junto com toda a família, se reapresentando ao Sampaio Corrêa e já pode, inclusive, estrear contra o Brasil de Pelotas na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas para esse jogo, o Léo Condé vai ter que contar com o Léo Costa, permanecer com o Eloíra, Henrique. Vai ter que analisar essa situação do meio de campo. E provavelmente, teremos mudança na zaga. Ele tem o Marcão, o Lucão não pode, o Boa Ventura está voltando de lesão. Ou ele vai permanecer com o Paulo Sérgio e o Daniel Felipe? É difícil até para saber, porque o Sampaio desembarca só às cinco da tarde aqui em São Luiz. Não vai nem treinar na capital. Já vai direto para a concentração, pois tem jogo amanhã às quatro e meia da tarde no Castelão contra o Figueirense. O Gustavo Ramos também falou dessa derrota e do começo muito ruim do time do Sampaio. Ele que foi apontado por muitos como o grande destaque da partida. Quarta-feira já tem outro jogo, não dá para se lamentar. Agora dentro de casa, com apoio, claro, infelizmente não vai ter a torcida presença no estádio. Mas estamos ali confiantes para fazer um grande jogo dentro de casa. E a torcida pode confiar que vão buscar a primeira vitória. Oi Zé, está aí o Gustavo Ramos falando com você e trazendo a expectativa dele para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos aguardar que o Sampaio Corrêa possa se recuperar no jogo de amanhã. E hoje tem jogo, hein? Amanhã todos os detalhes da rodada de hoje e expectativa para o jogo do Sampaio aqui no Esporte Guará. Espero você. Um grande abraço. Uma ótima tarde. Na sequência tem João Carvalho e o Boletim Guará. Tchau!